Música Doutor Adelson Guaracidjant, que é médico formado pela Universidade Federal do Paraná, trabalhou com médico de família em comunidade, foi professor de saúde de família e comunidade, e atualmente é médico de família e comunidade da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, onde atua como coordenador do programa de residência médica em medicina de família e comunidade da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Também membro da EURAC-BRAZACT, para formação de formadores em medicina de família e comunidade, ligado à Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. A conversa, a palavra ao doutor Adelson, que vai complementar, vai trazer um pouco das estratégias que são utilizadas no contexto de trabalho dele. Bom dia a todos. Rodolfo, muito obrigado pelo convite, estar participando desse evento que eu estou achando tão bacana, hoje, segunda-feira, no dia de ressaca litoral, e muita gente com a moral baixa aí, mas é muito bacana para, como os colegas falaram na primeira mesa, dar uma levantada no ânimo, na moral e continuar seguindo em frente para fazer coisas nas quais a gente acredita e que são muito bacanas. Quando eu dei uma olhada na apresentação, eu achei, estou achando agora muito bacana ver alguém trazer a perspectiva de quem esteve no Ministério há pouco tempo, de quem está no Conselho, e trazer um pouquinho da minha história, um pouco menorzinha, mais pequenininha, do médico de família, que, durante muito tempo, esteve trabalhando na ponta como médico de família, agora está em uma coordenação de residência, de um programa de residência, para partir um pouco das estratégias que têm acontecido no Rio de Janeiro, que, como foi falado antes, existem várias realidades muito heterogêneas em todo o Brasil, o município de 5 mil habitantes, que é a maior parte dos municípios do Brasil, tem menos do que 5 mil habitantes, é uma realidade, e o Rio de Janeiro, que é a segunda maior cidade do país, é outra realidade, mas também enfrenta tantos problemas para manter o médico no seu local de trabalho e fazer com que ele persista e siga fazendo os atributos da APS, um deles que é a longitudinalidade, que é tão importante. Eu coloquei essa primeira imagem aqui, aquela pessoa que está de costas ali, é um médico de família que está atendendo, é o atual coordenador da atenção primária, lá no município do Rio, o Guilherme Wagner, que é colega nosso, foi colega do programa de residência, foi preceptor. Quando ele fez a residência dele, ele é carioca, fez a residência na UERJ, terminou a residência, agora o que eu vou fazer na minha vida? Você vai ter que procurar algum lugar para trabalhar, porque no Rio de Janeiro não dá. Ele foi para o Ceará, fez um concurso público lá, foi trabalhar no interior do Ceará. Quando começou a reforma da atenção primária no Rio de Janeiro, em 2009, 2010, ele voltou, começou a trabalhar na Rocinha, e hoje ele é o coordenador da atenção primária. Mas eu busquei um pouquinho colocar aqui, minha declaração de nenhum interesse pessoal e tal, mas o que fez com que eu fosse para o Rio de Janeiro? Eu não sou do Rio de Janeiro, acho que vocês devem ter notado, já que eu não tenho sotaque carioca nenhum. Eu sou curitibano, nasci no interior do Paraná, fui para Curitiba pequeno, me formei na Federação do Paraná e fui fazer minha residência em Porto Alegre, lá no Hospital Conceição, que era onde tinha um local para fazer residência naquela época. O programa de residência em Curitiba estava meio mal das pernas, eu tive que ir para lá. Um pouco numa ânsia de sair um pouco da minha cidade, buscar novos horizontes e tal. Depois fui para o interior de Santa Catarina, onde eu trabalhei, foi um período muito bacana, em que era um local bastante larges, é uma cidade não muito pequena, médio porte, mas com um cenário político bem caótico. Foi um período muito interessante, porque eu tive muito contato com a faculdade de medicina, ensino médico e pude trabalhar. Passava mais tempo no gabinete da promotoria do que no gabinete do secretário de saúde, arrumei algumas confusões por lá, tentando brigar para fazer com que as coisas acontecessem. Mas eu voltei para Curitiba, fiquei trabalhando na minha cidade, era um local onde várias dessas coisas que o pessoal contou aqui não aconteciam. Mesmo numa cidade como Curitiba, todos vocês conhecem, que é modelo para um monte de coisa, mas é uma cidade muito cristalizada, é muito difícil de as coisas mudarem em avance em Curitiba. E eu estava lá, e essa figura aqui, que é o Andrezinho, que é um colega meu de faculdade, falou assim, poxa, Adelson, vamos lá para o Rio de Janeiro, está acontecendo muita coisa legal lá, a gente tem possibilidade de fazer coisas novas para inventar coisas do jeito que a gente quer e poder fazer mudanças na atenção primária em uma rede que está começando a se construir. E, bom, embarcando nessa, eu fui lá para o Rio de Janeiro, atrás de algumas imagens e figuras do que eu tinha do meu paradigma de atenção primária, de medicina de família. Barbra Starfield, o McQueen, que é o role model, o perfil do que seria o médico de família. A questão, precisa ter perfil? Precisa o sujeito ter perfil para ele estar lá e ficar fixado naquele local onde ele vai trabalhar? Ele precisa ter o perfil mesmo? Muitas vezes acontece isso na formação, na seleção de residência, falando que não tem perfil, nunca vai dar certo, nunca vai trabalhar. Ou esperar que, de repente, as pessoas venham pela sua boa vontade, pelo seu altruísmo, no seu coração, e tragam um ideário e tal, que vão trabalhar em um local inóspito, ou vão ser médicos de família, e não vão seguir a ideia do médico que tem um carro importado, ou que seja o chefe da UTI, ou qualquer coisa assim, bem sucedido. Eu acho que a questão não é essa, de que precisa ter perfil. Acho que tem uma confusão muito grande, que é confundir competência profissional e formação para adquirir essa competência profissional com a identificação do paradigma da profissão. Identificar que a profissão é uma coisa, mas não quer dizer que eu seja competente simplesmente para essa identificação. Eu preciso ter suporte, preciso ter educação, preciso ter formação para isso, e preciso, antes de mais nada, ser exposto à realidade à qual o médico de família trabalha. No caso do médico de família, o profissional da atenção primária, mas estendendo a todas as outras profissões, a enfermagem, a nutrição, a fisioterapia, e por aí vai. Essa daqui é uma fotografia da recepção da primeira turma de residentes da Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2012. Essa fotografia, eu acho que a próxima é desse ano, que não cabe, não cabia a todo mundo. Porque começou com 60, não entraram 60, entrou um número reduzido. Esse ano foram 150 alunos que entraram num plano de aumento, crescimento do programa de residência para capacitar as pessoas para fazer com que eu tenha um preceptor que esteja do meu lado, que eu possa vivenciar a atenção primária, e escolher fazer aquilo como um trabalho onde eu veja que é possível, sim, é legal, é bacana, eu posso construir minha vida aqui. O Rio de Janeiro tem algo muito singular, são 7, 8 faculdades de medicina no Rio de Janeiro. E mesmo assim, com a instalação do Provab e Mais Médicos, precisou ter Provab e Mais Médicos para ocupar cenários de atenção primária, porque não tinha. Alguns lugares, como a Favela da Maré, por exemplo, ninguém queria ir trabalhar na Favela da Maré. Aí os cubanos, que não estão acostumados com o cenário de guerra como é a Favela da Maré, com gente com fuzil andando pela favela, foram lá trabalhar. O Rio de Janeiro tem essas peculiaridades. Foi uma estratégia da Secretaria de Saúde, vamos investir no programa de residência, para pegar as pessoas que estão aqui, que se ingressem ao programa. Em 2014, foi quando a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu por não renovar o vínculo com o Programa Mais Médicos. Fazendo a seguinte, jogando para aqueles egressos da Faculdade de Medicina, que estavam buscando qual era o cenário que eu ia trabalhar. Bom, eu posso trabalhar no Mais Médicos, posso fazer um Provab. Jogando para eles a seguinte questão, não tem vaga agora no Provab. Se você quiser fazer o programa do Provab, você vai ter que procurar outro município, mas aqui você vai fazer residência. E a residência, com uma complementação de bolsa, que o município lançou mão de complementar, mas botando a seguinte questão, você tem uma bolsa que é igual à bolsa do Mais Médicos. A bolsa do Mais Médicos era 10 mil, a bolsa do Programa de Residência era 10 mil também. 3 mil do Ministério, mais 7 mil adicional da Prefeitura. Fazendo alguns acertos com a equipe, para poder ajustar o orçamento e tal. Mas colocando a seguinte questão, você vai fazer 60 horas de residência por semana, não são as 32 horas lá do Provab. E vai ter um preceptor do teu lado, que é o teu preceptor responsável, e numa clínica onde tenha 3 ou 4 preceptores. Para justamente lidar com aquela questão da aridez do trabalho solitário do médico de família, que vai lá na ponta, naquele lugar lá onde você contou. Ou o nosso colega lá que está sozinho, que é um herói, que ele é mais de 2 desvios padrão da curva. As pessoas não são como ele. As pessoas não suportam isso. Elas precisam ter parceria, precisam ter companhia, precisam dividir, contar casos um para o outro. E discutir um caso simples, o que você faria? Encaminho no encaminho? Isso daqui é o cenário que aconteceu no Rio de Janeiro. Em 2008, eram 63 equipes de saúde da família, 3,5% de cobertura. Essa parte verde, ali em 2016, 30 de nove, já está desutilizado, porque três clínicas novas já inauguraram nesse final de semana, no sábado. Então, aquele número de 1.147, ele não está atualizado, já passou de 60% de cobertura. Aqui, a porcentagem de vagas, no caso, equipe de saúde de família, com médico e sem médico, em as ruas com médico, e aumentando cada vez mais o número de equipes completas, para não simplesmente ter lá aquelas primeiras 3,5% de cobertura, era... Ah, ok. As primeiras 3,5% de cobertura, mais da metade delas não tinham médico trabalhando na equipe, as pessoas não ficavam. Era muito árido, era muito inóspito, a pessoa já ia trabalhar. Mais ou menos esse cenário aconteceu. Aqui são as áreas do Rio de Janeiro, as primeiras equipes, para onde foi. Isso daqui é um outro mapa mostrando as áreas, as regiões mais carentes. Algumas coisas a secretaria fez também lá. Ter uma carteira de serviços mostrando o que é que o profissional da atenção primária precisa fazer. E isso ser tanto cobrado quanto apoiado, no sentido de... A gente vai cobrar que você possa colocar DIU, sim, mas a gente vai colocar uma pessoa para poder te ajudar, para poder fazer capacitação, para você poder inserir DIU, por exemplo, pegando bem no miúdo, numa das coisas bem pequenininhas do nosso dia a dia. E isso daqui é mais ou menos um cenário do que seria o carteirômetro, o que cada uma das equipes está fazendo. Isso porque o Rio de Janeiro era muito importante, porque antes dessa reforma toda não existia insulina nas unidades. Porque insulina era uma droga muito perigosa de ser manejada. Insulina era muito perigosa, então não podia estar em uma unidade básica de saúde. Tinha que estar em um hospital, a quilômetros de distância da casa da pessoa, que ela não conseguiria acessar. Colocar a insulina dentro da unidade de saúde para o Rio de Janeiro foi paradigmático. Foi uma quebra de paradigma. E, além de insulina, que é um exemplo bem bobo, mas medicamentos psicotrópicos, ter o NASF, e por aí vai, capacitar e ter gente competente para poder atuar na atenção primária. Mas tudo isso, tendo a ideia de ter um suporte, tendo uma ideia de eu posso fazer disso a minha profissão e posso trabalhar aqui e pensar em passar os meus próximos 10, 20 anos aqui. Tem esse slide aqui que talvez a gente toque nesse tema, que é o pagamento por desempenho. Eu tenho um bem polêmico que foi falado um pouco de manhã. Enfim, isso entrou no Rio de Janeiro, é uma das formas de fazer fixação dos médicos. É algo que é bastante polêmico e que eu tenho muitas ressalvas com isso. A Inglaterra começou com isso alguns anos atrás, hoje já está revendo completamente a política deles, porque a coisa não funciona, não mudou nenhum dos desfechos em saúde que eles esperavam modificar. simplesmente transferir o dinheiro para os médicos e agora que eles estão acostumados a ganhar o dinheiro do pagamento da variável, está difícil de tirar deles porque eles gostaram muito desse. Claro, não é? Esse daqui é o salário, do médico lá, pegando o salário do médico. Primeiro ele é o salário base, mas o segundo é o ponto que é a titulação em medicina de família. Ou ele ser titulado ou ele ter feito a residência. O que é um tremendo do incentivo. E hoje a gente tem uma coisa que foi muito bacana dentro do programa de residência. O sujeito entra na residência, ele tem que correr atrás do diploma dele. O diploma não vem após dois anos de residência. É um problema muito comum em muitos programas de residência por aí. No nosso programa ele sabe que ele tem que correr atrás e se ele não ganhar, no bolso dele ele depois vai sentir, porque isso daí é para o resto da vida. Assim como adicionais por mestrado, por doutorado, por sujeito que investe na sua formação e busca aprender mais para poder trazer aquele conhecimento para transformar a sua prática essa realidade. Teve falando disso daqui, uma APS abrangente, o programa de residência tem um papel muito grande dentro dessa ampliação do leque de coisas que o médico de família pode fazer. É sempre um grande mistério, porque a gente não tem muito uma fronteira do que pode fazer ou não pode fazer. Porque isso depende um pouco do gosto de cada um. Às vezes a pessoa tem um pouco mais de predileção pela saúde mental. Às vezes o outro sujeito tem um pouco mais de predileção por procedimentos. Mas não quer dizer que um seja melhor médico de família do que o outro. mas a ideia é de que sim você pode fazer tendo capacitação e tal. Em aquele tipo cenário que eu tinha eu não podia pedir por exemplo um ecocardiograma para avaliação de um paciente com ciência cardíaca. Porque não podia. Era o cardio que era o dono do ecocardiograma. Ela era que era o dono do ecocardiograma. Eu tinha que referir o paciente ao cardio para que fizesse... E isso atrasava o manejo do paciente e deixava tudo muito pior. Para o médico que está na ponta no final das contas eu não me atualizo e eu acabo não estudando tanto ciência cardíaca ou ecocardiograma como deveria. Se está na minha mão está na minha conta bom, eu vou ter que correr atrás. O programa de residência que eu já expliquei um pouquinho para vocês. Esse ano teve uma entrada de 150 o edital está aberto de novo agora para novas 150 vagas. Mas isso foi uma transformação que gerou dentro do município pelo seguinte no município nos distritos sanitários e dentro da secretaria não havia uma crença de que esse programa de residência fosse funcionar. Era uma invenção de moda de um pessoal que estava lá querendo inventar moda fazer residência e tal vão gastar dinheiro com isso. O que acabou acontecendo hoje é que na virada do ano os gerentes dos distritos sanitários nos procuram para uma reunião prévia ao próximo ano que vai vir para a gente discutir onde é que vamos colocar a residência porque tem aquela clínica que só dá problema aquela outra ali não adianta nada não funciona eles não se entendem então temos que colocar o programa lá porque o programa qualifica melhora e aí tem várias estratégias que a gente usa tem o sujeito aquilo de ter o role model ter o sujeito que é o meu professor a pessoa a quem eu me identifico e que funciona como o exemplo a seguir é muito comum dentro do programa de residência o sujeito ser residente fazer residência estar com o seu preceptor mas não querer se afastar depois eu queria eu queria trabalhar numa equipe aqui na minha clínica onde eu fiz a residência ou então numa clínica aqui do lado que seja uma clínica vizinho onde eu possa estar perto deles e poder compartilhar meu dia a dia esse isolamento na atenção primária é muito crítico foi falado um pouco de manhã de uma pessoa que falou da frase de que ser médico de família e trabalhar na atenção primária é a mais fácil das especialidades de ser mal feita quando a gente não cuida isso é uma frase que eu ouvi desde que eu comecei a trilhar meu caminho de 15 trilhar meu caminho na atenção primária mas que à medida que a gente vai trabalhando e vai vendo é muito verdade como isso acontece esse aqui é o mapa atual do nosso programa de residência uma das estratégias foi vamos espalhar ao longo de todo o município a primeira estratégia era vamos colocar no local de menos fixa médico lá na zona oeste não funcionou muito bem porque as pessoas não estão na zona oeste boa parte dos nossos residentes estão na zona sul ou tijuca ou um ou outro na barra mas ao longo do tempo a gente conseguiu fixar e agora tem algumas clínicas na zona oeste mas vocês podem ver que é um cenário bem bem espalhado a gente brinca que é brincar de war no conto do município e várias coisas que a gente tem feito para fazer poder ah, isso aqui é muito interessante só para terminar isso daqui é um quadro das vagas de residência médica no Canadá dentro dessa conversa toda de deixar que a mão invisível tome conta do que vai acontecer com a carreira das pessoas ao longo o Canadá não faz isso o Canadá regula e ele diz quantas vagas tem que ter para cada uma das especialidades vocês podem ver são 1211 vagas de medicina de família no Canadá o que é um total de 42% das vagas de residência de medicina onde tem vaga para todo mundo todas as pessoas vão fazer mas a maioria vai fazer medicina de família mas dentro de um contexto num cenário onde o sujeito tem seu médico de família ele nasceu e fez a puricultura dele numa clínica onde tinha um médico de família e acompanhou a vida dele como médico de família é muito mais fácil para ele perceber aquele profissional como sendo médico que eu posso ser igual a ele ter ele como role model um cenário que para a gente no Brasil é um pouco estranho onde a boa parte das pessoas que entram na faculdade de medicina não frequentaram o sistema público de saúde ou frequentaram de repente para fazer uma vacina esse daqui é um mapa do Rio de Janeiro hoje das vagas de residência médica no município do Rio de Janeiro onde tem a residência de medicina de família no começo da gestão não existia a residência de medicina de família eram só as especialidades tradicionais a conta está mais ou menos da seguinte forma hoje são 151 R1 150 vagas de R1 150 de R2 o que dá um total de 38% das vagas do município do município se a gente somar mais as 120 vagas da UERJ que é 60 R1 60 R2 mais as 24 da UFRJ 12 R1 12 R2 no total de 444 residentes de medicina de família no município o que é uma mudança significativa na distribuição dessas vagas só que junto disso aqui a fixação dos médicos por AP por área programática por distrito sanitário claro zona sul que é AP21 é o que mais concentra não são 90% são 90% das clínicas em que tem médico de família ainda assim somos uma minoria bem em torno de 20% dos médicos que estão trabalhando na estratégia hoje são médicos de família que fizeram o programa de residência aqui está uma distribuição de onde eles estão no município eu acho que eu coloquei um outro eu coloquei na outra apresentação da tarde mas uma outra estratégia que funciona muito bem foi a estratégia do estágio acadêmico que é um estágio muito concorrido pelos graduandos em medicina em que eles concorrem para acho que eu acabei não colocando aqui eles acabam concorrendo para ter uma vaga no estágio e ter um estágio remunerado não é uma remuneração grande e significativa são 300 reais para cada acadêmico ao longo por mês e que eles fazem um estágio dentro da atenção primária com um médico que está trabalhando com um médico de família ao longo de um ano inteiro tendo atividades acadêmicas que é um estágio extracurricular o resultado disso hoje da expansão desse estágio é que boa parte das pessoas que ingressam no programa de residência fizeram esse estágio foram expostas viram que é legal tiveram um bom exemplo e foram buscar aquela clínica onde tinham feito o estágio antes porque viram que era possível que era legal de fazer eu gostaria de ser médico como esse meu professor foi médico como eu pude ver ele fazendo obrigado aplausos 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 Aplausos